PNT-L assegura a minoridade na rua também falsifica o cartão de acesso a Tocimo Camisola e a paróquia Becora. E a sábado, mais ou menos, o que vale o vale, a minoridade na rua utiliza o cartão falso a Tocimo Camisola e a Igreja Becora, onde retam Camisola. Mas a equipa voluntária identifica e não assegura que das labáricas na rua, onde retou a Polícia Esquadra Cristo Rei. Também segundo o comandante PNT-L, Comissário Pedro Belo Hateten, o processo da minoridade na rua não se hala identificação, mas facilita o cartão. O processo de continuação, o processo de continuação, o Ministério Público, depois de orientação, o outro, o outro. Mas o outro é o cartão. Não tem que ter um pouco de coisa, mas a falsificação não tem que ter. A Igreja autoriza, o Estado autoriza. Não tem que ter resistência. Não tem que ter oportunidade de ter a mesa. Mas o outro é o outro. Mas o outro é o outro, o outro é o outro. O outro é o outro.